Um pedacinho de terra perdido no mar Um pedacinho de queima que o regra tentou Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Um pedacinho de terra beleza sem par Ilha da moça faceira da velha rendeira do tradicional Ilha da velha piqueira onde está de pagueira Vou ler meu jornal Lua, lagoa formosa, ternura de rosa Poema ao luar Está onde a lua vai goza, destroza, veigosa Vem se espelhar Um pedacinho de terra perdido no mar Um pedacinho de terra beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Ilha da moça faceira da velha rendeira tradicional Ilha da velha piqueira onde está de pagueira Vou ler meu jornal Lua, lagoa formosa, ternura de rosa Poema ao luar, cristal onde a lua vai goza, destroza, veigosa Vem se espelhar Um pedacinho de terra perdido no mar Um pedacinho de terra perdido no mar Um pedacinho de terra beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Um pedacinho de terra beleza sem par Ilha da moça faceira da velha rendeira tradicional Ilha da velha figueira onde está de pagueira Vou ler meu jornal Tua lagoa formosa, ternura de rosa Poema ao luar, cristal onde a lua vaidosa, cestrosa, bingosa Vem se espelhar Vem se espelhar